Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, ontem o Sputnik Brasil noticiou que o presidente Bolsonaro pretende reunir-se novamente com Vladimir Putin. Hoje a revista Oeste confirmou que sim, Bolsonaro quer reunir-se com Putin. Quer reunir-se primeiro com Erdogan da Turquia para depois encontrar-se com Putin. Por que Bolsonaro gostaria de voltar ao Kremlin nesse momento tão conturbado? Não seria provavelmente para discutir questões de fertilizantes, por exemplo. Penso eu que existe algo muito maior nesta tentativa de um novo encontro com o chefe da Rússia. É, digo chefe da Rússia porque afinal Vladimir Putin é o homem forte daquele país, queiramos ou não. Bolsonaro como chefe de Estado, claro, tem muito mais informações, sabe, muito mais coisas que estão se passando nos bastidores do que nós, réis mortais. Mas, nós podemos antever esta antessala do apocalipse, já que a guerra de palavras entre a Rússia e países europeus está aberta, declarada e muito quente. É muito provável, sim, que os chefes de Estado das principais nações do mundo saibam que uma guerra nuclear entre Rússia e OTAN está muito próxima de acontecer. A matéria publicada no PJ Media disse hoje que James Stephen Heap, subsecretário de Estado parlamentar para as Forças Armadas da Grã-Bretanha, disse ontem que a Ucrânia deveria atacar a Rússia dentro do território russo. Ele disse que essa logística, se não for interrompida, contribuirá diretamente para que cesse a carnificina em mortes em solo ucraniano. Diz o PJ que ele também expressou apoio a outros países que fornecem armas à Ucrânia. Abre aspas. A Ucrânia pode receber peças de artilharia, enfim, até mísseis de vários países. Porém, quem apertará o botão de um provável míssil será a Ucrânia e nenhum outro país poderia ser acusado ou culpado de provocar ou atacar a Rússia. É neste nível que as relações entre Rússia e União Europeia se encontram, ou melhor, OTAN se encontram no momento. A chancelaria da Turquia disse ontem, por exemplo, que a OTAN não se envolverá nesta guerra, não diretamente. Porém, responderá caso um de seus membros sejam atacados. Daí a importância, por exemplo, de se pensar que é preciso convencer ambos os lados a não levarem a cabo isso que poderá destruir boa parte da humanidade, uma guerra nuclear, ou uma guerra com muitas bombas, muitos mísseis nucleares. Bem, em relação a esta ameaça do subsecretário de Estado parlamentar para as Forças Armadas da Grã-Bretanha, a Rússia respondeu forte. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakarov, da Rússia, questionou se a OTAN consideraria as mesmas ações da Rússia como justificadas. Ela disse, Entendemos corretamente que para interromper a logística de suprimentos militares, a Rússia pode atacar alvos militares no território desses países da OTAN, que fornecem armas ao regime de Kiev. Afinal, isso leva diretamente a morte e derramamento de sangue em território ucraniano. Tanto quanto eu entendo, ela disse, a Grã-Bretanha é um desses países. A resposta é forte porque refere-se exatamente a esta proposta do subsecretário inglês de dar à Ucrânia armas pesadas contra a Rússia, porém em partes, para que depois lá sejam montados os arsenais bélicos e disparados contra a Rússia. Zakharová respondeu que a Rússia considerará qualquer um que mande ou envie pedaços de artilharia ou de mísseis para a Ucrânia como os próprios agressores. Bem, mas a questão não ficou por aí. Houve mais respostas do Kremlin, até mesmo por parte de Putin. Diz o PJ Media que o Ministério da Defesa da Rússia acrescentou uma ameaça a mais às palavras de Zakharová. Gostaríamos, abre aspas, gostaríamos de sublinhar que a provocação direta de Londres ao regime de Kiev para tais ações, se tais ações forem realizadas, levará a nossa resposta proporcional imediata. Como já alertamos, as forças armadas russas estão prontas 24 horas por dia para lançar ataques de retaliação com armas de longo alcance, de alta precisão em centros de tomada de decisão em Kiev. Já o presidente Putin acrescentou na quarta-feira da semana passada que pode haver, sim, uma retaliação contra os países que estão ajudando a Ucrânia. Ele disse, Temos todas as ferramentas para isso, que ninguém mais pode se gabar ter. Não vamos nos gabar disso, porém, vamos usar o que temos, se necessário. Agora, vejam que interessante o que a Rússia tem que pode usar, se necessário, e que ninguém mais tem. O chamado míssil SMART, que, segundo analistas, pode levar, sim, ogivas nucleares, e não pode ser parado. Não existe defesa ocidental capaz de deter os mísseis SMART. Bem, o Canal 1 de Moscou disse ontem que um míssil SMART disparado de Kalengrado levaria apenas 200 segundos para atingir Paris. Levaria cerca de 160 segundos, 106, melhor dizendo, 106 segundos para atingir Berlim e 202 segundos para atingir Londres. Bem, por conta disso, o presidente do Partido Nacional, Rodina, sugeriu que a Rússia poderia, sim, lançar um ataque com mísseis SMART ao Reino Unido. E sugeriu que isso demoraria apenas um segundo. Claro, ele estava fazendo aqui uma analogia, estava dizendo, em outras palavras, que isso seria repentino. Um míssil SMART sobre a Grã-Bretanha, disse ele, e já era a Grã-Bretanha. Bom, então, é claro que nós podemos entender, aqui neste momento, que uma visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, neste momento, não seria para tratar de outro assunto, senão das consequências de uma terceira guerra mundial. Bem, o presidente Bolsonaro não ficaria, certamente, a seis metros de distância de Vladimir Putin numa conversa fria, como acontecera com Macron. Ele estaria ali muito próximo, junto, inclusive, de Erdogan. Bem, mas aí teríamos que perguntar até que ponto qualquer líder, hoje, é capaz de demover Vladimir Putin de seu intento de responder pesadamente a qualquer ataque vindo da Ucrânia. No Canal 1 da Rússia, neste fim de semana, no programa 60 Minutos, foi feita uma pergunta ao líder do PAU, ao presidente do Partido Conservador da Rússia, o Partido Rodina, se ele estava ciente que ataques nucleares à Grã-Bretanha poderiam destruir toda a humanidade. E ele respondeu sarcasticamente o seguinte, É, começaremos do zero. Isso mostra o espírito, hoje, dos líderes russos em relação ao desdobramento desta guerra na Ucrânia. Outra notícia importante de hoje é que as relações entre Rússia e Israel ficaram muito mais estremecidas neste fim de semana. Isso porque o chanceler russo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que Hitler tinha sangue judeu. A matéria saiu hoje no Times of Israel e diz que o ministro das Relações Exteriores da Rússia atacou a Ucrânia e seu presidente, Volodymyr Zelensky, no domingo, durante uma entrevista à televisão italiana, alegando que o fato de Zelensky ser judeu não nega os elementos nazistas de seu país. Acredito, disse Lavrov, que Adolf Hitler também tinha sangue judeu. Zelensky, disse ele, pode promover a paz entre os estados se parar de dar ordens às suas forças nazistas que beiram o crime. Lavrov se manifestou também contra a mídia dos países ocidentais, dizendo que eles estão enganando as pessoas. A mídia está falando sobre os objetivos da Rússia na operação na Ucrânia que não existem. Objetivos que não existem. A resposta de Israel, o ministro Neftali Bennett, respondeu que o objetivo de tais mentiras em relação a Hitler, ter sangue judeu, é culpar os próprios judeus pelos crimes mais terríveis da história que foram cometidos contra eles, libertando assim a responsabilidade dos verdadeiros opressores de Israel. Seguiu-se também a fala de Bennett, uma condenação forte do ministro das Relações Exteriores de Israel, Jair Lapid. Ele disse, este é um comentário imperdoável e escandaloso, um erro terrível, um erro histórico terrível, e esperamos um pedido de desculpa. Os judeus, disse ele, não mataram judeus no holocausto. A forma mais baixa de racismo contra os judeus é culpar os próprios judeus pelo antissemitismo. Lapid também acrescentou que o ministro, perdão, o embaixador russo, Anatoli Viktorov, embaixador russo em Israel, será convocado para uma conversa difícil. Quer dizer, aqui ele usou o termo não fácil. Segundo Lapid, a declaração de Lavrov elevou o antissemitismo a um novo nível no dia de ontem. Bem, então, isso aí, o momento presente é de muita preocupação. Presidente Bolsonaro, quem o diga? Por falar em presidente Bolsonaro, ontem, dia 1º de maio, parece a portuguesa de desportos tornou-se campeã paulista. É uma brincadeira. Um amigo meu disse o seguinte, olha, a concentração tão pequena assim diante do Pacaembu, eu só vi nas conquistas gloriosas da portuguesa de desportos. A piada é interessante porque diziam as más línguas que a torcida da portuguesa cabia toda numa combi. Pois é. E aí é preciso perguntar para os institutos de pesquisa por que colocam sempre a portuguesa como provável vencedora do campeonato paulista, não é mesmo?